Olá, sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta. Hoje o programa vai atacar um problema que acontece nas capitais e que pode acontecer aqui na nossa região. A ação de sequestradores que agiram na grande vitória e para a polícia do estado, esses sequestradores podem estar em várias partes do estado do Espírito Santo. Imagens foram cedidas pela polícia para que a população ajude a encontrá-los, encontrar essa quadrilha pelo telefone 181. No ar as imagens, por gentileza. São essas as imagens e este rapaz que se aproxima, segundo informações, é um dos envolvidos. Ele caminha livremente. Aí nesse carro branco, tem outro que também faz parte da quadrilha, segundo a polícia, está todo enrolado com os supostos integrantes. Nessa imagem aparece um rapaz de moto. Logo depois, ele fica escorado num poste. Estaria esperando a vítima que vai se aproximar. Veja, essa mulher de bolsa que se aproxima. Olha o ataque. Ele tenta atacá-la de uma forma rápida, mas ela já estava, já estava meio que, de repente, até esperta com uma situação dessa. Eu vou explicar por quê. Mas veja que ela se aproxima, o motorista entrou, fechou a porta e o comparsa só espera a chegada da vítima, uma microempresária que age pelos lados da Grande Vitória. Sabe qual é o detalhe? Por que eu disse que ela já podia até andar um pouco mais esperta na história? Olha aí um dos envolvidos. A foto dele está sendo divulgada. Porque essa microempresária já tinha passado por uma situação semelhante. Pode deixar as imagens lá. Ela já tinha passado por uma situação semelhante em dezembro do ano passado. Tentaram sequestrá-la também. Agora a polícia tenta provar que os mesmos que tentaram dessa vez, esse que sai do veículo, olha só, ele vai sair de camisa branca, é um dos envolvidos. Depois o rapaz da moto, olha só, também está envolvido. A polícia quer provar agora que eles são os mesmos que tentaram sequestrar a microempresária no ano passado, em dezembro do ano passado. Então agora essas imagens estão sendo divulgadas para todo o Estado. É, porque na verdade é uma quadrilha que pode estar agindo em outras regiões, regiões que são potenciais. E todo mundo sabe que Linhares é uma região potencial do Estado. Se você os viu aí, entre em contato com a polícia. O telefone é o 181 e nem precisa se identificar. Ainda hoje no nosso programa, você vai saber a história de um pastor evangélico que atuava em Soretama. E foi preso sob a acusação de ter cometido homicídio no município da Serra, em 2008. Você vai saber o que diz o delegado Fabrício Lucindo, que é o delegado de Soretama. E todos os detalhes dessa investigação. É assim que começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. De volta agora e já direto para o assunto do pastor evangélico que estava pregando o Evangelho. Estava pregando a palavra de Deus em Soretama. E de repente, pesa contra ele uma acusação. A acusação é de homicídio. Um caso registrado em 2008 na Serra. Pode até ter cometido o homicídio e ter se arrependido. Mas também diz a Bíblia que todos estão debaixo da lei dos homens. E isso não livra pastores. Se cometer o homicídio, tem que pagar. A polícia começou a investigar esse pastor de prenome Valdecir. Ele passava por diversas cidades. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, você vai conferir numa entrevista daqui a pouco. Ele diz que a estratégia para fugir da polícia era abrir igrejas e pregar o Evangelho. Ele foi para Soretama. Percebeu que estava sendo procurado pela polícia e fugiu para Aracruz. Lá, a vida de fugitivo acabou. Foi preso. E agora você confere esses detalhes no Ronda. Centenas de fiéis diante da possibilidade de viver uma crise espiritual. A notícia da prisão de um pastor evangélico que atuava em Soretama caiu como uma bomba na cidade. Trata-se de Valdecir Viana Henrique, de 39 anos. O pastor residia na cidade. Mas a equipe do delegado Fabrício Lucindo apurou que havia um mandado de prisão expedido contra ele, que é acusado de ter cometido homicídio na Serra no ano de 2008. Para o delegado da cidade, abrir igreja era uma tática usada pelo pastor para se esconder da justiça. Numa entrevista por telefone, eu pergunto se o delegado ficou surpreendido com a presença de um pastor homicida no município. Pois é, Oséias, esse pastor, ele estava atuando em Soretama, ele fugiu da região da Serra onde ele cometeu um homicídio, estava atuando em Soretama há algum tempo, abriu inclusive uma igreja lá na cidade de Soretama. Ele, ele, nós os policiais acabaram desconfiando que ele tinha mandado de prisão e ele escapou antes que nós pudéssemos prendê-lo. Nós fizemos levantamento e descobrimos que ele já havia fugido e estava se escondendo em Vila do Riacho, onde ele abriu uma outra igreja, tinha uma outra igreja em Vila do Riacho. Os levantamentos indicaram onde ele estava, os policiais civis foram até Vila do Riacho, pediram apoio da polícia militar local e o prenderam na noite de sexta-feira. O que pesa contra ele, delegado, é apenas o caso do homicídio ou tem outros crimes contra esse pastor? Não, ele só tem esse homicídio que ele cometeu no município da Serra no ano de 2008. De lá pra cá ele vem fugindo das garras da justiça. Já havia sido preso ou pelo menos se apresentado à polícia da Serra ou nem isso aconteceu depois desse homicídio que ele cometeu? Não, ele não havia sido preso e nem havia se apresentado. Por conta disso, inclusive, que o juiz deve ter se pedido mandado de prisão preventiva, porque ele estava foragido. Então, em resumo, o pastor, ele se utilizava da prática de abrir igrejas para, de repente, desviar os olhares da polícia, delegador? Eu não posso dizer isso. Ah, com certeza, José. Ele abria a igreja e tentava se aproximar do meio policial, oferecendo ajuda, essas coisas do gênero, e para poder até disfarçar o mandado de prisão que ele tinha contra ele. Se fosse em termos religiosos, eu poderia falar o lobo em pé de cordeiro. Como é que o senhor finaliza esse inquérito agora, delegado, para apresentá-lo ao Ministério Público? Bom, a gente, o processo judicial ocorre no município da Serra, nós apenas fizemos o cumprimento da lei, que é o cumprimento do mandado de prisão. Esse elemento, ele escapou das garras da polícia em Soretama, mas nós conseguimos localizar em Aracruz e o prendemos. Ele será levado para a Serra, onde deve responder por esse homicídio, ou ele fica mesmo na jurisprudência do senhor? Não, ele foi encaminhado para o CDP de Aracruz, onde ele foi preso, e no CDP de Aracruz ele deve ser encaminhado para o CDP da Serra, onde vai responder pelo crime que ele cometeu. Agora, o pastor será levado aos rigores da justiça. Aos fiéis que acreditavam na idoneidade do pastor Valdecir, vale lembrar um dito popular que diz Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Daqui a pouco eu vou voltar a falar do setor de polícia, agora antes, gente, essa história de saúde aqui na cidade de Linhares. Nós falamos muito a respeito de HGL, o negócio não funciona muito, não é? O senhor ouviu falar também que tem médico que não cumpre o seu horário, cargo horário e coisa e tal. Agora, um assunto semelhante foi parar em um hospital particular da cidade de Linhares. Nós fomos lá com a nossa reportagem constatar a reclamação dos moradores de Linhares. Muita gente precisando de atendimento e não tinha o profissional. Era o Hospital Unimed. Qual foi a explicação dada, hein? Vamos saber. Agora, no Ronda. Por conta da demora no atendimento, muitos pais acabaram procurando outras unidades de saúde da cidade. Com a filha apresentando um forte quadro de alergia, este homem disse que chegou ao Hospital Unimed do bairro Colina às 9 horas da manhã e até às 2 da tarde, a menina ainda não havia sido atendida. Desde 9 horas da manhã, aguardando aí. Minha filha deu uma crise alérgica em casa, estava com os lábios e o rosto bem inchado. Chegamos aí, o pediatra saiu nas pressas, não sei o que foi fazer. E até agora, nada. A previsão é para chegar 2 e meia, outro pediatra, desde 9 horas da manhã. Então, a gente está aí à mercê do hospital, porque a gente paga o plano, não é barato. Infelizmente, não estamos sendo bem atendidos por isso. E agora, vieram oferecer um enfermeiro para atender. Enfermeiro, eu tenho onde a gente mora. Eu vim para o hospital para ser atendido por um médico especialista, né? Outros pais que preferiram não gravar entrevista, contaram que foram orientados a esperar, pois o pediatra escalado para o plantão estaria em outro local e não haveria previsão de atendimento. Nós procuramos a direção do Hospital Unimed Linhares para saber os motivos do atraso no atendimento, mas saímos do hospital sem resposta. E aí você pergunta, qual é o problema desse setor de saúde, seja privado, seja público? Às vezes é esse, falta o profissional. Agora, falta por quê, se o profissional está recebendo, né? E, ó, vou dizer uma coisa para esse hospital aí. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Eu já constatei, eu já precisei e já constatei. E tem uma nota aqui, a nota do hospital que diz o seguinte, foi dada pela subgerente do hospital, Maraíze Serafim. Ela argumentou que o atraso no atendimento da pediatria foi um fato isolado. É, fato isolado, só que tinha gente lá precisando do atendimento, né? Aí diz assim, ó, segundo ela, o médico que estava de plantão teve que dar suporte a duas grávidas em situação de emergência e uma criança em estado grave. Segue a nota, dizendo assim, apesar dos transtornos, Maraíze disse que esta não é a rotina do pronto-socorro do hospital Unimed. Pode não ser rotina, mas eu já vi. Eu já vi. E outras pessoas viram lá também. Tem que resolver o problema, não é? Ó, daqui a pouco de volta, eu quero trazer outras informações de polícia e política. Contas rejeitadas de um ex-prefeito de Rio Bananal. Sabe quem é? Eu vou te contar daqui a pouco. Estamos de volta com o Ronda na TV. Gente, eu quero mandar um abraço para quem está nas redes sociais. Tem um monte de gente lá no nosso WhatsApp reclamando, dando sugestões. Que coisa importante. Aliás, ontem eu recebi várias fotos, tem até vídeo também, sobre essa história de água, água com coloração ruim. E o pior é que ninguém resolve isso, não é? Ninguém resolve esse problema. Daqui a pouco eu vou atender a vocês, mas muito obrigado por apostarem nesse programa e darem a ele a credibilidade que nós estamos vendo. Muito obrigado. Atenção, Rio Bananal. O Ministério Público de Contas decidiu, aliás, rejeita contas de um ex-prefeito desta cidade. É mais um caso de político do Norte do Estado que tem esta indicação pela rejeição das contas. Claro que não é o fim. O caso agora segue para o Tribunal de Contas e depois para a Câmara de Vereadores. Mais um político do Norte do Estado com problemas na aceitação de suas contas. Desta vez, foi o Ministério Público de Contas que emitiu parecer recomendando a rejeição das contas apresentadas pelo ex-prefeito de Rio Bananal, Felizmino Ardison, do PSB, referente ao exercício de 2012. O relator do caso é o conselheiro Domingos Taufner. Em seu parecer, o relator afirma o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do ex-prefeito no exercício de 2012. O citado artigo é o que garante a chamada integridade de finanças públicas para que seja evitado que o gestor contraia despesas que não poderão ser pagas no seu mandato ou deixe obrigações sem disponibilidade de recursos para serem honradas. As contas de Felizmino em 2012 não fecharam e foram encontradas despesas no valor de mais de um milhão de reais. Despesas que não poderiam ser quitadas no exercício do prefeito e deixadas para a administração seguinte. Neste caso, o MPC entendeu que trata-se de uma irregularidade considerada grave e recomendou à Câmara Municipal da Cidade que vote pela rejeição das contas de Felizmino Ardizom. O processo está agora no Tribunal de Contas, que também vai emitir parecer depois da análise do relator, o conselheiro Domingos Taufner. Em contato com integrantes da imprensa, o ex-prefeito Felizmino não quis comentar o assunto. A mesma resposta foi dada pelo presidente da Câmara, Vagno Piccoli. Ambos ainda não foram oficialmente notificados sobre o parecer do Ministério Público de Contas. Esse negócio de impeachment da Dilma, caso Lula, entre outras coisas, estão numa esfera superior, fez muita gente com problema na justiça embaixo ter alguns problemas e se preocupar. Eu já vi pensamento do seguinte, se o Lula está tendo problema, se a Dilma está tendo problema, imagine eu, né? Alguns políticos com problemas na justiça. É importante viver esse clima também. Tem que moralizar, né? Na verdade, eu não estou defendendo e nem me posicionando contra impeachment, não, que eu tenha a minha linha de pensamento. Agora, tem que moralizar o sistema. Por falar em moralizar o sistema, greve das ambulâncias. Ambulâncias. Uma possibilidade que pode acontecer aqui na cidade. Agora, imaginem, se no hospital a coisa não funciona tão bem, imagine se os motoristas de ambulâncias pararem de prestar o serviço para a comunidade aqui na cidade. Aí o negócio vira realmente caos. Tomara que não aconteça. Mas eu tenho as informações. Põe no ar. As viagens são constantes. Ambulâncias transportam pacientes de Linhares para hospitais de outros municípios diariamente. Além do salário, os motoristas também recebem uma ajuda de custo. Só que desde o final do ano passado, a categoria reclama que está havendo atrasos no repasse das diárias. É muito difícil, né? O motorista sair daqui, custear a diária do seu bolso para receber 30, 60, 90 dias. É muito difícil isso aí. Após uma reunião entre as partes, realizada na semana passada, a categoria conseguiu receber as diárias referentes ao mês de dezembro. Mas ainda falta receber os primeiros meses de 2016. O governo municipal, segundo informações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, precisa repassar cerca de 30 mil reais aos motoristas, valor referente às diárias do mês de janeiro. E se o repasse não for feito até o próximo dia 15, próxima sexta-feira, os motoristas irão paralisar as atividades. Caso realmente haja a paralisação, o setor mais afetado será o da saúde. Com isso, muita gente que depende do serviço público para se deslocar para hospitais de outros municípios, pode ficar sem ambulância. Para a gente que precisa, fica ruim. Porque não só aqui em Niás, mas vem pessoal do interior, procurar, igual hoje mesmo, a pessoa procurando a pessoa que morava em Jacopemba, para poder, o bebedouro, para poder levar, a ambulância para poder levar. Então, fica muito ruim. Porque muitos pacientes daqui, vão para o hospital de Santa Rita, fazer tratamento de laquimioterapia, né? E sem esse transporte, como é que vão? Que nem todos têm carro para transportar os seus pacientes daqui para lá. Então, as ambulâncias são muito necessárias. Já o seu José é a favor da paralisação. É o direito deles, né? Trabalham, atendem as pessoas que precisam. É o direito deles. Estamos certos. Nós temos um compromisso agora até o dia 15 de abril. A partir do dia 16, se não tiver o dinheiro na conta, infelizmente, a população vai pagar esse preço. O vice-presidente do sindicato informou ainda que o transporte de pacientes aqui dentro do município não será afetado. Então, essa história de ambulância, o negócio é o seguinte, os caras estão reclamando diária. Porque quando tem que viajar, só para você entender, tem a liberação de uma diária que serve para almoço, né? O motorista também tem que almoçar. Então, não pode deixar o pessoal viajar com dinheiro do próprio bolso. E não paga para trabalhar. O problema é que tem que ser resolvido. Eu falei agora há pouco das redes sociais, né? Muita gente mantendo contato comigo. Eu quero agradecer a todos. Dá só uma olhada nas fotos que estão chegando aí nas redes sociais. Mostra lá, por gentileza. O povo usa o nosso WhatsApp, às vezes, para tirar aquele selfie, não é? Muita gente se utilizando disso. Isso aí é água, gente. Alguém no bairro da Conceição. Olha a cor da água que chegou no bairro da Conceição. No BNH, vamos lá. Alguém enchendo uma garrafinha. E olha aí, ó. Isso aí é tudo verdade. Não dá para dizer que é mentira, né? Porque, às vezes, os caras dizem que não é verdade, não. Olha a cor dessa água no bairro José Rodrigues Marcial. A coloração da água é extremamente ruim. Não dá para dizer que está pronta, que está pronta para o consumo humano. Não dá para dizer. Eu recebi o diretor do SAAI aqui uma vez. Ele disse que bebe essa água. Eu não beberia, não. Não beberia de jeito nenhum. Compraria água mineral. É o que os moradores, inclusive, estão fazendo. Agora, mais uma vez, o Ronda vai fazer um apelo, que esse assunto já está maçante. Nós já batemos muito nesse assunto e ninguém resolve. É necessário achar uma alternativa para resolver esse problema. Porque até agora ninguém resolveu. Está aí, ó. Meses depois de termos abordado o problema. Olha só como é que continua a água. José Rodrigues Marcial, mostra mais. BNH também. Conceição também. Olha só do bairro da Conceição. Meu Deus. Imagine essa água para tomar banho, para fazer comida. Imagine essa água. Olha no BNH também. E aí o cara abriu a torneira só para provar. Olha aqui, ó. Não é a água que nós colocamos aqui a sujeira, não. É a água que sai da torneira. Tem que resolver esse problema, gente. Tem que chamar gente competente para resolver isso aí. Ó, daqui a pouco eu vou voltar e vou trazer outras informações aqui no Ronda na TV. Não perca. Estamos de volta mais uma vez com o Ronda na TV. Gente, esse negócio de H1N1 já está deixando muitos profissionais em saúde perplexos. Há de se tomar uma providência aí para encontrar uma solução. Até agora não tem. Já temos um caso de morte por H1N1 no Estado. A nossa reportagem foi lá para conferir e é claro que todos nós aqui também ficamos muito preocupados com isso. Roda aí, põe no ar. O ônibus com 41 pessoas chegou hoje ao Espírito Santo. Os capixabas ainda estão bastante assustados com a notícia da morte de um dos integrantes da excursão. Os passageiros saíram aqui do Espírito Santo no domingo com destino a São Paulo para fazer compras. Nesse período, um homem de 48 anos que estava no grupo passou mal e teve de ser internado na capital paulista. A suspeita era da contaminação do vírus H1N1. Na manhã desta segunda-feira, ele não resistiu e morreu. Todos os passageiros foram encaminhados para a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim. Receberam medicamentos e orientações e foram alertados para procurar atendimento imediato se surgirem sintomas da doença. O procedimento é a profilaxia que a gente realizou e tem que ser feita dentro de 48 horas. Então, a gente distribuiu a medicação para todos os que estavam no ônibus. Passamos para eles qual é a situação ao chegarem em casa, diante da família, para não estar tendo aquele contato imediato com eles. A gente tem que fazer o quê? Ficar atento aos sinais e sintomas. Passei para eles que qualquer sinal, mesmo que se eles acharem que é uma gripe simples, que procurem o PA, o pronto atendimento da cidade deles e passe toda a situação. Até agora, a Secretaria de Estado da Saúde havia confirmado apenas um caso de H1N1 entre os capixabas. Mas a doença não teria sido contraída aqui no Espírito Santo. Com o vírus H1N1 cada vez mais próximo, o que todos devem fazer é se prevenir. Lavar sempre as mãos, muito bem lavadas, sempre que tossir, espirrar. Se não usar o lencinho de papel, lave as mãos, passe um álcool, um álcool gel. Evitar aglomerações, evitar ficar no meio de muitas pessoas. E dessa forma, a gente acredita estar contribuindo para prevenir. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta ao vivo às 11h30, com exibição às 7h30 e às 6h da manhã. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Tchau. Tchau.